A gente fala agora sobre a investigação da ausência de inserções da campanha do presidente Bolsonaro em rádios do Norte e também Nordeste. O senador Eduardo Girão criticou a forma como o Tribunal Superior Eleitoral tratou desse assunto. Ao negar, via Alexandre de Moraes, o pedido então para investigar as denúncias de irregularidades. Ele pede o adiamento do segundo turno das eleições para que haja um compensamento. Vamos ouvir. Mesmo que todas essas inserções fossem autorizadas a compensar agora, o dia só tem 24 horas. Não daria tempo compensar até sábado, que é o último dia de veiculação. Que eles façam um adiamento de um prazo que dê para equilibrar todas as inserções do Bolsonaro que não entrou para equilibrar com a do Lula. O deputado federal Diego Garcia segue pelo mesmo pensamento de Eduardo Girão falando de uma interferência no processo eleitoral. Como simples publicações de perfis nas redes sociais e grupos de WhatsApp foram removidos e investigados por interferirem no processo eleitoral, como 154 mil inserções a menos em rádios não poderiam interferir. Imagino que possamos inclusive chegar a um cenário em que o segundo turno possa ser suspenso para investigações e apurações imediatas.